A associação aqui do bairro São Cristóvão, através do grupo de Zumba, vai realizar um projeto de suma importância que vai contribuir com várias famílias aqui do município. A gente vai conversar com a Elisângela Rodrigues, que está sempre aqui e que faz parte desse grupo. Elisângela, é um projeto de vocês, de suma importância, que vai beneficiar várias famílias através da Zumba. Isso, a ideia de promover esse aulão solidário, na verdade, o aulão já ia acontecer, também enfatizando o tema do outubro rosa, do outubro, que é a conscientização da prevenção contra o câncer de mama. E aí a gente viu nas redes sociais uma publicação de uma mãe que estava passando por necessidades e aí a gente entrou em contato com o projeto Mães que Acolhem. E aí verificamos que esse projeto já acontece já tem um tempo, então eles já trabalham com essa ação social, são todas voluntárias e aí a gente teve a ideia de unir as parcerias, promover o aulão, quem puder venha, traga um quilo de alimento não perecível e aí o mesmo vai ser destinado às pessoas que elas conhecem, que sabem que precisam e eu acho que só tem a somar quando a gente se une às forças. Agora esse grupo, na verdade, quem vai participar não é só o grupo de vocês, quem quiser, homem ou mulher, idosos, crianças, pode participar. Isso, está aberto o convite, quem quiser participar, não tem uma restrição de idade, pode estar vindo, pode estar participando, se puder contribuir com o alimento, que bom, toda ajuda é bem-vinda, se não puder também venha conhecer. E não tem idade não, homem, mulher, fiquem à vontade para comparecer, para conhecer também o nosso espaço, e juntos fazer essa ação do bem. Quais são os dias que vão acontecer essas zumbas, especialmente para isso? Vai acontecer nesta quarta-feira, dia 27, a partir das 18h30, já vamos estar aqui para receber todas. E deixo aqui também o convite, porque a gente teve parceria com bastante parceiros, comércios aqui de Rulim de Moura, então também quem vier vai estar concorrendo a brindes, então vai ter sorteio de brindes, vai ter informação sobre atividade física, e também vai ter essa ação do bem, que é ajudar quem está precisando. Qual que é o endereço aqui, Elisângela? Nós estamos localizados na Avenida Macapau, número 6418, do lado da Igreja Católica, aqui no Barracão da Associação dos Moradores do Bairro São Cristóvão. Quem quiser participar pode vir, porém, com todos os cuidados, perante a Covid-19. Sim, nós vamos estar medindo aqui o distanciamento, tudo incertinho, cada um traga a sua garrafinha, a sua água, se possível traga também um bastão, pode ser um cabo de vassoura ou de um rodo, e vamos estar diante de todos os cuidados, né, diante da pandemia. Para a gente finalizar, então, só para trazer arroz, feijão, óleo, açúcar, e se porventura não quer trazer alimento, mas trazer uma peça de roupa, também é bem-vindo? Também é bem-vindo, né, a gente sabe, assim, que talvez a gente não tenha notícias de pessoas que precisam, mas temos sim muitas pessoas que precisam, né, e o Projeto Mães que Acolhem está aí para isso, para ajudar, né, essas pessoas, e nós também. Então, pode ser roupa, pode ser o alimento, arroz, feijão, o que tiver em casa, o que tiver, assim, né, de bom coração, que puder doar, é sempre muito bem-vindo.